Hoje, como sempre, um dia maravilhoso, iluminado, abençoado e estou aqui com o meu querido Gerro Wagner Fulco, produtor musical que mora em Los Angeles e amigo do Antônio Bandeiras que morou na casa da Carmen Miranda. Wagner, como é para você estar aqui hoje? O que você está sentindo? Hoje é o Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para a senhora. Eu estou feliz de poder estar aqui dividindo o meu domingo do Dia das Mães com a senhora. Então, eu quero desejar um dia feliz, não todos os dias felizes, porque todos os dias são os dias das mulheres e das mães. Mesmo aquela mulher que não é mãe, mas ela tem o instinto de mãe. Às vezes, ela é mãe do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu amigo. Então, isso é maravilhoso, ser mulher. Mulher é aquela que tem o dom divino de ter uma criança no seu vento em nove meses e poder amamentar. Como todos os seres da natureza também, quase todos, que amamentam e tem o ser, a plantinha, a semente dentro do seu ser. Então, parabéns, mulher, parabéns, mãe. E hoje eu quero dizer que metade de mim é amor. A outra metade é amor, porque a minha mãe, uma homenagem especial para a minha mãe, que onde ela estiver e todas as mães e todas as mulheres do mundo que se sintam livres, que elas sejam mais respeitadas, amadas e admiradas, porque a mulher, realmente, Deus, primeiro fez o homem, depois fez a mulher, com certeza, com maior perfeição. E a mulher, lógico, junto com o seu amado, é que gera outras crianças e que essas crianças, ao nascer, que nasce, nascendo criança nesse milímetro de segundo, todas as crianças que estão nascendo, que essas crianças nascem com liberdade, com respeitada, muito respeitadas, muito amadas. E eu mando um abraço para a minha mãe, onde ela estiver, que eu amo, amo, onde ela estiver, que ela seja amada, respeitada, admirada, como sempre foi. E as minhas filhas, lindas, que sejam sempre...